Cinco ex-presidentes do IBGE, Eurico Borba, Eduardo Nunes, Asmalha Bivar, Paulo Rabelo de Castro e Roberto Olinto, assinaram carta pública criticando a atual presidência do Instituto e denunciando improvisação técnica na preparação do Censo 2020. Em mais um encontro da campanha Todos pelo Censo, ex-presidente do IBGE lançaram carta aberta criticando a direção. O grupo pede a volta de perguntas retiradas do Censo 2020. A direção do IBGE repetidamente diz que serão visitados cerca de 71 milhões de domicílios. Há 10 anos atrás já eram 67 milhões de domicílios. Há 20 anos atrás eram 54 milhões de domicílios. Então, vocês que conhecem o Brasil, tanto como qualquer outro, sabem que se de uma década aumentou o número de domicílios, aumentou de 54 para 67, e na década seguinte se aumentou de 67 para 71, é porque quem está fazendo essa conta não vai percorrer o território inteiro. Vão ficar cerca, na minha estimativa, pelo menos uns 10 milhões de domicílios sem serem contados. A sociedade brasileira não pode abrir mão de se conhecer. Quem não conhece o seu presente desconhecerá o seu futuro. Para eles, as cidades menores serão as mais impactadas pelos cortes, já que o Censo é a única pesquisa que vai a cada um dos domicílios brasileiros. Nós estamos, por conta de um governo ideologista e fundamentalista, quase aiotalista, destituindo a inteligência brasileira, e é isso que nos une aqui nesta reunião, porque estamos destituindo a inteligência, porque não fechar o IBGE, sejamos mais honestos. Agora, não queiram depois os prefeitos saber quanto é que é a população da sua cidade, não vão saber. E não queiram os planejadores urbanos, que eram os locais, os municipais, os estaduais, nem começarem a fazer o planejamento de suas cidades. Nós teremos apagado a luz do aeroporto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.